Qual que é o assunto que está no nosso radar? O Comitê de Política Monetária do Banco Central deve divulgar daqui a pouco se vai manter a taxa básica de juros como está, se vai aumentar, se vai diminuir a taxa Selic, mais conhecida assim por todos. A maioria dos economistas com quem eu conversei acredita numa manutenção do atual patamar de 13,75%. E o principal motivo apontado por esses economistas é como é que se vai mexer numa taxa básica de juros sendo que não há nenhum projeto de arcabouço fiscal divulgado ainda. Projeto, aliás, que eu lembro a vocês, só deve vir a público depois do retorno da caravana de Lula à China que inclusive vai ter a participação também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Quero conversar contigo então, Gustavo Segré, manutenção de 13,75%, é o que você acredita também? Evandro, sim, acreditamos que vai manter, mas para explicar a quem está nos ouvindo e assistindo, por que não pode diminuir a taxa de juros? Porque se diminui a taxa de juros, muita gente ficando mais barata a parcela de qualquer compra, aumenta a demanda. Não tem um acompanhamento da oferta gerada pela produção brasileira, isso vai pujar os preços para cima. E pujando os preços para cima, uma meta de inflação que já não conseguirá ser respeitada, complica um pouco mais. Então, não adianta, não tem nenhum sentido neste momento diminuir a taxa de juros na canetada. E observemos como vínculo indireto, o FED dos Estados Unidos, será outro dos assuntos de hoje, vai, aumentou 0,25 a taxa de juros, colocou entre 4,75 e 5 pontos e porcentuais. Então, o time mostra que é uma preocupação mundial e o Brasil não pode ficar fora disso. E eu quero trazer mais uma informação relevante aqui. Nas conversas que eu tive, eu ouvi duas análises. Uma delas é de que, se reduzir a Selic neste momento, poderia significar um prejuízo à credibilidade do Banco Central, porque ele estaria cedendo as pressões políticas, ou seja, a autonomia vai para o ralo. A outra vertente diz que o momento atual permite a redução da taxa básica de juros e que não seguir esse caminho, por birra do governo, é o que prejudica essa autonomia. Fábio Piperno, com qual vertente você está? Eu li de muitos economistas responsáveis, aliás, desde de Prêmio Nobel até pai do plano real e tal, que há espaço, sim. Agora, é evidente que eles também têm uma série de questões, inclusive essa de aguardar o acaboço fiscal. Eu, ontem e hoje, conversei com três economistas, com três pessoas de mercado, que apostam que vai começar a haver uma redução por volta de junho. Vai haver ainda uma outra... A próxima reunião do Copom vai ser em maio e a taxa de juros começaria a ser reduzida em junho, porque, segundo eles, há, sim, espaço. Mas o Banco Central gostaria de saber, de sentir melhor como é que vai ser o acaboço. Oito, com quem você está? Perfeito. Gostei da fala dos dois aqui, Piperno. Eu acredito que não tem espaço, as pessoas que eu conversei também, e aí vou pegar a fala, gente, da ministra Tebet e as expectativas que estão em relação ao orcabouço fiscal. A própria Simone Tebet disse, olha, não sei se foi um ato falho ou não, olha, eu acho que vai ter espaço na próxima reunião. Não nessa, daqui 45 dias, depois que for revelado o arcabouço fiscal. Então, embora a economista, não, a taxa de juros real do Brasil é mais alta do mundo, tem espaço já, só que o mercado trabalha com expectativa. O mercado trabalha com projeções futuras. E a hora que o mercado não sabe o que vem, ele põe o pé no freio. Rapaz, eu não vou baixar a taxa de juros. Se o governo apresentar um arcabouço fiscal, que vai estourar gasto e a inflação vai para cima. Eu vou esperar. Se o governo já apresentou uma responsabilidade fiscal coerente e que, se Deus quiser, surpreenda o mercado, aí o Banco Central, com as condições que a gente tem hoje, começa a ter mais capacidade técnica para baixar a taxa de juros. Gustavo Segre, manutenção é importante para realmente bater ali o carimbo da autonomia do Banco Central ou é birra do Banco Central se não avaliar de outra forma? Evandro, eu vejo as duas possibilidades, mas nenhuma como fundamento para mexer na taxa de juros. Tem dois componentes que o Banco Central enxerga. Primeiro, a meta de inflação e como mantê-la. Segundo, atividade econômica. Se a atividade econômica diminui, aí pode ser um justificativo para diminuir a taxa de juros. Mas o fato de apresentar um arcabouso fiscal não é motivo suficiente para diminuir a taxa de juros. O que vai depender é o que tenha esse arcabouso fiscal e se isso convence ao mercado e convence as autoridades. Mas antes de prestar atenção de maio, junho, temos que prestar atenção na ata que vem depois da determinação da Selic. Se mantida 13,75, o que vai dizer para o mercado, olha, pode vir a diminuir, é a ata que vem depois. Aí que temos que prestar atenção. Fábio Piperno me deu um olhar de soslaio ali enquanto o Segredo falava. Que é o olhar de soslaio. Aquele olhar meio assim, sabe? De lado, assim. É porque o Segredo usou a expressão queda na atividade econômica. E vejam, o PIB do Brasil em 2022, ele cresce 1,3% no primeiro trimestre, cai para 0,9% depois, 0,3% no terceiro e menos 0,2% no último. Ou seja, ele vinha em trajetória declinante. E há setores que são grandes empregadores, responsáveis por grandes parcelas do PIB, como, por exemplo, construção civil, varejo, indústria automobilística, que eles acusam também queda já desde o segundo semestre do ano passado. Então, o Brasil já vem de um período de mais de um semestre de queda do nível de atividade econômica. Isso vem sendo muito gradual, é verdade. Talvez, muita gente ainda não tenha sentido o baque mais duro. Mas essa queda vem desde o início do segundo semestre do ano passado. Mas imagina dois contextos muito fáceis economicamente. A economia se mexe como se fosse uma locomotiva. Ela demora para pegar e demora para se deter. E a outra imagem que você tem que pesquisar, se imaginar, é aqueles pauzinhos que têm um prato chinês. Então, o Banco Central tem que ir mexendo um e outro para que todos se mantenham em funcionamento. A questão da diminuição, sendo pouca, não interfere. O Banco Central tem que olhar as duas coisas. Taxa de inflação, por um lado, índice de inflação, atividade econômica pelo outro. Taxa de inflação, segredo, que também é declinante desde o início do segundo semestre. Não muito. Mas, calma, calma. Ela chegou a dois dígitos. Em junho e julho, ela estava em dois dígitos e ela vem caindo. O importante é ver o que tem o arcabouço fiscal. Se o arcabouço fiscal tem coisa boa, aí dá mais liberdade. Se não, não tem como. Porque o Banco Central tem que depender na escuridão.